Fala pessoal, QDF trazendo mais um vídeo, então segue aí um novo jogo, acabei de virar um Leon no modo padrão, modo normal, agora vou começar uma segunda jornada nessa opção aqui, novo jogo, segunda jornada, claro agora vai ser com a Clare né, eu virei para o Leon, agora vou jogar com a Clare, então deixa rolar, padrão né, primeiro pegar a manha do gameplay, essa medusa é nossa, depois é um jogo muito intenso, acho que o início é o mesmo né, só muda com ele, vamos detalhezinha, Por que todo mundo acha que eu vou ficar em trocação? Tá sem risco até O que é? Aí ó, pegava uma torre de medo, né? Porque aí o Kai já jogou né, sabe o que vai acontecer, e acho que é isso, ou tá isso? Espero que eles vão ter algumas respostas na polícia O que, você é um copo? Sim, Leon Kennedy, você é? Clare, Clare Redfield Clare! Clare, você está bem? Eu estou bem! Eu estou bem! Como é você? Eu não posso ficar aqui, não está seguro! Vá em frente! Eu vou te encontrar na estaciona! O que é que se está errado? O que é que é já düşenço? Ai, já apareceu aí, ó! Ah, mudou-me realmente hein! Ai, já apareceu aí ó! Ah, mudou-me realmente hein! a 36 fps. Botei tudo aqui no máximo, eu acho. O escadinho aqui é onde aparece o piloto do helicóptero lá na Starz. Aqui tem que pegar um item para poder ver. Ai, o copo veio ali. Aqui, olha. Tá dando um velhinhozinho. Ei! Leon? Clair! Hold on! Eu vou estar lá. Ok! Clair! É tão bom ver você. Como você está? O helicóptero veio de novo. Eu estou em uma peça. Eu acho que você não tem uma caixa em uma dessas caixas? Ah, não. Mas como você está? Você sabe, só sobreviver. É bom. É. Não, não há mais. Clair, não perdeu Hulk. Eu tenho certeza que vamos encontrar ele. Oh! Enquanto. Seja que isso significa. É. O tempo de desistir. Ai, é por dois? Está bem. Clair, acho que você deve ir. Não se preocupe com você, Leon. Você vai cuidar de você. Clair, você precisa ir. Agora. Isso é difícil. Vamos lá fora, vamos ver. Era só dar um tiro, mas tudo bem, não é porrante, tá, as do gatilho, árvores Adicionada, não, vou ficar aqui, uma chavezinha, chave do pátio, missão, uma granadinha, tudo pra certinho, tem já que me enganou Cara, os caras aguentam, aguentam muito tiro, nossa Conseguiu, 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 conseguiu Ai, apertei espaço, cara, recebeu dano Ah, agora se foi, agora foi Vem, vem, eu te aproximou Ah, o outro recebeu dano, lá, lá Aí, ó Ah, já indo por aqui então Já tá aberto, o Leon conseguiu abrir ali, então O Leon tá muito adiantado, já no gameplay Tá Será que o 3 oitão é de .45 Combinar Ué Aí, ó Dá pra abrir aqui Vem aqui Gravar de luz Próximo Tchau 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 Apenas no chão, tá, a delícia tem um banheiro aqui, tá, eu não consegui, tem que achar algo, tem que achar um das bolsinhas pra aumentar o slot ambiental, um item, ah, tem munição aqui, engraçado que aqui é outra arma, outra munição, certo, com essa arma, precisar dar um 3 oitão, aham, ah, já tá aberto aqui, mais munição, pra mim nos delei, hein, acho que botei, torcei demais, ó, configuração, ah, não dá pra ir por aqui, ah, interessante, uma grana, tem um fuzil, tá, tem um bolo, ah, não, tem que subir, não precisa andar, tá bom? Nossa, cadê a gente chinei, é muito alto, mano? Fechado, mais uma tábua, aqui eu posso botar a manivela, e não, acho que é outra. Tá, a localização do cartão eletrônico é mesmo, que é do Leon, tá, aqui conta a história sobre o rubi, né, a estátua lá, daqui, é que eu posso descartar. Já usei a arma, sabe que esse homem eu tenho que botar um livro, botar um livro, pegar o cartão eletrônico aqui pra ver o, acho que o pegador, se não me engano. Fechado, posso reto. Fechado, pegou, desgraçado. Mas o caminho aqui é pra, é, foi pra aqui, bebidão de graça. Quase me pegue. Já dá pra quebrar, não? O que temos aqui? Unição. Ah, não temos espaço. Ah, aqui dá pra salvar. Unição pra aquela pistolinha ali. Ah, o fuzil, tá, nossa, legal. Ah, o baú tá aqui, beleza. Tá aqui que eu posso descartar aqui. Tá, no começo tem duas armas, não vale a pena, né, então vou ter que armazenar essa. Tô quase chato, velho. Ó, o intuptor aqui. Tá, eu tenho uma erva verde, eu posso combinar. Tá, prevenção aqui. Tem uma pólvora, rodade branca. Cinquenta. Pera aí. Vamos ver se é pra, pra essa arma aqui. Não, não é. Era guardar. Tá, o intuptor tem que pegar. Pra poder ir pro hall lá, onde tá o mar. Gravado, não é necessário. Já posso descer aqui. Posso. Lanterna. Vamos lá, pegar a lanterna. É que vai pro parque. Estacionamento. Tá debaixo. Não. Vamos cá. Aí só abre o lado. O outro lado. Exit. Aí ó. Ah, tem um item aqui. Papel. Ah, tá. Os pedaços do diário lá. Beleza. Não vou por aqui porque tá cheio de carinha, né? A marca dos tiros, ó. Refleto da luz. Mas, cara. Não tinha percebido coisa aqui. Eu boto o intuptor aqui. Olha que japonêsinho. Que japonês. Os pedaços do diário. Alô, tem um item aqui. Vai pro que japonês. Puxa. Vai pro que japonês. Vai pro que japonês. Ai, vai pro que japonês. Vai pro que japonês. O que japonês. Vai pro que japonês. Vai pro que japonês. É muito gajo que atribuiu peguei uma faca tá, agora aqui se eu melhor tenho item para pegar tá, ai ó combinar ó, ácido, não é nada ácido e aqui dentro, o que tem aqui dentro? ah, cara, não dá para pegar obra branca não era para combinar filha da mãe aqui ó muito bom, mais o slot agora é para combinar porque eu queria fazer ah, aqui não tem um baú eu jurava que tinha baú valeu videozinho Mr. X mas ele não é parte do esquadro de resquad paderno com página faltando, aham, aquela página que peguei lá, olha o Marvin, eu não tinha visto Marvin, olha lá Marvin, tem gente se matar né, pro cara poupar a condição não, ah, o Leon já conseguiu abrir aqui, aqui com certeza vai tá travado, trancado, vai ver se tem munição aflalada no corredor aqui, tem, aqui é um milhagreão, então, coloquei aqui aqui o inventário, ah não dá pra ver, murcha, aqui tem um inventário, ah não dá pra ver a murcha da corredor, Tá, vou ter que descer pela porta à direita, lá embaixo. Olha o delay, nossa, tá caindo muito, caiu pra 20 FPS, vou ter que mudar a configuração. Ah, aqui parece o like então, ai que nem no original, não, mas já caiu com uma pistola aqui já. Corre Flair, não adianta abrir né, ai consegui descer. Nossa, que isso cara. Digitos de acontecimentos, tá. Vai conseguir abrir ali, será? O mapa. Primeiro andar. A munição ali ó, porra. Tem que pegar a munição. Vai, 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 vai. Ainda bem que o like não abre portas né, senão. Estávamos ferrados. O gordinho lá também, mesma coisa, que tem noção. Com certeza que eu vou pegar o lanço de granada. Granada sem de área. O que eu não viu era 12. Da Clarem eu lanço granada. Granada sem de área. Não abre ela. É sério mesmo? Dois tiros, cara! É muito ruim esse 3800 Será que é 3800? Olha só, quanto tempo ela demora pra carregar. Só que cadê isso? Compensa, né? Eita, vamos tentar abrir aqui. Ah, não tem os botão ali, então. Vamos lá então. 101. Pera aí que eu tenho que olhar primeiro. 102 e 103. 102 não vai dar. 103 também não. 106 e 109. 106. Aí. Um filme pra revelar. E 109. 109. Calma, isso caiu não deu como é tão cedo. E aqui tem 208. Só 208. 109. Porra, não. É, 208 vai dar. Então, 1009. Nossa, velho. Yeah! Aqui não vai dar. Benefícios, bem... Ah, aqui conta a história das ervas, né? Da amarela. Não, da azul, vermelho. E a verde. O filme. Vamos ver. Aqui mostra aquela estátua, né? Que eu botei o braço lá. Vou achar um livro que tá na biblioteca. Daí, dá pra pegar esse bastão aqui. Daí, dá pra examinar o bastão e a gente pega a pedra vermelha. A joia aqui. Beleza. Cara, esse deleito tá ficando chato. Pálvora. Não. Menção, sim. Olha, pega a pólvora. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, né? Deu pra mostrar um pouco aí do novo jogo, né? Iniciando com a Claire aí. Depois de virar com o Leon. Então, se puder deixar o like e se inscrever no canal. Eu não vou ficar bravo, não. É, e não custa nada também, né? Então é isso aí. Valeu e até a próxima.